A manutenção da massa magra por toda a vida é fundamental para a saúde. Os músculos nos permitem uma movimentação mais ágil, nos dão força para carregar nossa bolsa, nossos filhos, as compras do supermercado. Os músculos também estabilizam a nossa postura, seja ela em pé, sentada, agachada ou deitada. A musculatura abdominal e a própria musculatura interna melhora o funcionamento intestinal. Os músculos são extremamente ativos, mantendo o nosso metabolismo acelerado para que a gente consiga manter um peso saudável. E além disso, a massa muscular é fundamental para a manutenção da densidade do nosso esqueleto, para que a gente não tenha osteoporose e fraturas indesejáveis. Com mais músculos, conseguimos fazer as atividades que nos dão prazer com muito mais facilidade. Não importa se é brincar com os filhos, passear com as pessoas que amamos, trabalhar, viajar, andar de bicicleta, tocar um instrumento, sair por aí fazendo nosso ativismo, cobrando nossos direitos. Enfim, a gente precisa fazer tudo isso com energia e sem medo de dor ou de lesão. Os homens possuem naturalmente mais músculos do que as mulheres. Enquanto um homem adulto possui cerca de 32 quilos de músculos, uma mulher adulta possui cerca de 20 quilos de musculatura. Os músculos dos homens também são mais longos em relação aos das mulheres. Claro, isso depende da sua genética, isso depende da quantidade de atividade física que você faz e também da sua alimentação. Com o passar dos anos, tanto o corpo dos homens quanto das mulheres vai perdendo massa muscular. A partir dos 40 anos, essa perda pode ser de 1 a 2% a cada década. E isso vai se acelerando conforme a gente envelhece. Aos 50 anos, essa taxa de perda pode aumentar para 3%. E aos 60 anos, se não tivermos feito bastante atividade física, podemos ter apenas metade da massa muscular que tínhamos aos 30 anos. Isso porque a produção de hormônios vai caindo conforme a gente envelhece. Tanto de hormônio de crescimento, quanto de testosterona, de estrogênio nas mulheres. E é aí que mora o problema. Muitas mulheres preocupadas com ganho de peso, principalmente após a menopausa, começam a fazer mais e mais e mais atividade aeróbica, como andar, correr, pedalar, nadar. E começam a fazer muito mais dietas restritivas, cortando calorias, às vezes desnecessariamente. E com isso, a perda muscular é ainda maior. A boa notícia é que dá para evitar essa perda muscular acelerada, com uma alimentação mais rica em proteína e fazendo atividade física, com treinamento de força intenso apenas duas vezes por semana. Além da musculação, práticas de yoga podem ajudar a mulher a manter a massa muscular e também a reduzir sintomas relacionados com a menopausa. Com isso, ela não perde força muscular, a movimentação das articulações melhora, a flexibilidade é mantida, a ansiedade cai e a compulsão alimentar também. Além da proteína, que vai fornecer aminoácidos para manter a massa muscular, nós precisamos de nutrientes. Zinco, magnésio, vitamina B6, B9, C, D e K. O ideal para individualizar a sua dieta, claro, é consultar um nutricionista, que é o profissional melhor habilitado para orientá-lo em relação à sua alimentação.